Mas antes eu vou trazer informações sobre a prisão de duas pessoas acusadas de envolvimento num assassinato ontem lá no São Cristóvão, anteontem, perdão. O crime aconteceu lá, a TV Cidade Verde exibiu imagens e essas câmeras de segurança ajudaram a polícia a localizar os responsáveis por esse crime. Eu vou falar com o repórter Tiago Mello, já está aqui ao vivo o Tiago Mello, já está aqui posicionado e traz informações para nós sobre este assunto. Boa tarde, Tiago Mello. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. Essas imagens que vocês estão vendo aí agora ajudaram a polícia a identificar os dois suspeitos de participação nesse crime. A partir dessas imagens aí, captadas por câmeras de segurança, de estabelecimentos comerciais e de casas também ali na região, a polícia descobriu que o atirador, o mais moreno aí, trata-se de Guilherme Silva da Costa e o outro que deu apoio a ele nessa ação criminosa se chama Iago Ramon Alves Ferreira. O crime foi na última segunda-feira, no início da tarde, essa imagem aí, por exemplo, do de camisa azul é o Iago, né? E o outro, mais moreno, é o Guilherme. Na tarde da segunda-feira, no início da tarde, os dois invadiram um mercadinho lá na rua Pedro Almeida, anunciando um assalto, teria tomado de roubo o celular da vítima, que mesmo entregando o bem, foi baleada e teve morte no local. A vítima se chama Valdemir Prado Neto, levou pelo menos dois tiros e não resistiu. Nesse momento, nós estamos aqui na sede da Delegacia de Homicídios, no bairro Morada Nova, porque hoje, após buscas incessantes, 48 horas de trabalho, a Delegacia de Homicídios conseguiu chegar até os dois suspeitos. O Iago e o Guilherme foram presos na zona leste de Teresina, estão sendo trazidos aqui à sede nesse momento, onde já se encontram tanto o coordenador, delegado Bareta, coordenador da Delegacia de Homicídios, como também o delegado-geral da Polícia Civil, Riedel Batista, que logo mais, também acompanhados do delegado que preside essa investigação, delegado Igor Martins, devem fazer não só a apresentação dos dois suspeitos, mas também a apresentação das motocicletas que foram usadas na fuga. Os policiais conseguiram chegar, inclusive, às roupas que os suspeitos usavam no dia desse crime. A expectativa aqui é pela chegada dos dois, estavam em deslocamento da zona leste para cá, a viatura teve uma dificuldade por conta do trânsito intenso da zona leste aqui para a zona sul de Teresina, mas a qualquer momento, dentro de segundos, esses dois devem estar aqui sendo apresentados pela Polícia Civil. Com grande expectativa, nós estamos aqui, vamos para a parte externa da delegacia, a informação que nós temos, que é questão de segundos, para que eles cheguem aqui, João Elson, e a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações, tão logo eles cheguem aqui para mostrar para todo o nosso público aí da TV Cidade Verde. Tiago, eu queria só que você falasse um pouquinho de como é que a polícia chegou a esses rapazes. Só para lembrar, houve uma tentativa de assalto ao comércio, onde ele trabalhava, ali na Avenida Pedro Almeida, e depois disso, câmeras de segurança mostraram o momento, aí está vendo as imagens, nós estamos vendo agora de novo as imagens que foram utilizadas pela polícia para a identificação desses rapazes. Essas imagens foram veiculadas na televisão. E aí, a própria população ajudou nessa identificação, Tiago? Exatamente, João Elson. Foi uma ação audaciosa. Um desses criminosos esteve lá no comércio cerca de uma hora antes do crime acontecer. E aí, ele tentou o assalto, mas foi frustrado por algum motivo. Deixou o comércio, se associou a um comparsa e retornou. Aí, cometeram o assalto, tomaram o celular e terminaram matando a vítima. Nós exibimos essas imagens ontem na TV Cidade Verde. A polícia consegue chegar aos suspeitos que estão vindo aí nessa viatura nesse momento. A gente está mostrando aqui a chegada dos dois suspeitos. Esse da frente é o Guilherme. Na verdade, esse da frente é o Matheus. É um terceiro que terminou sendo preso, que estava abrigando os dois. E esse moreno que está atrás é o Guilherme. Os três vindo aqui, entrando na delegacia de homicídios. Agora, Guilherme, por que você fez isso? Por que matou o rapaz? Ele reagiu contra vocês? Olha aqui, passando o comparsa dele aqui atrás também. Portanto, além dos dois que participaram diretamente da ação do latrocínio, a polícia está apresentando um terceiro. Ele foi identificado pelo primeiro nome de Matheus e estava abrigando a dupla que participou desse latrocínio. Há outras pessoas aqui também sendo conduzidas pela polícia. Olha só, vieram mais três pessoas, na verdade, além dos dois. Vieram mais três, totalizando quatro pessoas. É o que nós temos de informação até o momento. Esse de camisa rosa é o Guilherme. Esse de camisa preta vem a ser o Iago. E a polícia atualizando as informações. São cinco presos no total, com um menor que não está sendo apresentado aqui. Então, a gente vai esclarecer aqui com o delegado Barreta como é que está toda a investigação, a apuração desse caso. A polícia, além dos dois diretamente envolvidos, também conduzindo para cá outros suspeitos de envolvimento. Esse de camisa rosa é o atirador, segundo a polícia. Ele se chama Guilherme e foi quem disparou. E aqui chegando mais um preso, nesse momento aí, olha aí. São quatro suspeitos e mais um que seria menor. E a polícia ainda carece de confirmação de documento se eles são de fato... se eles são de fato... se ele é de fato menor de idade, se tem menos de 18 anos. Deixa a gente tentar falar aqui com o delegado Igor, que está aqui presidindo essa investigação. Delegado Igor, esses cinco, a princípio, nós tínhamos a situação de dois envolvidos. Por que cinco agora? Como foi a participação de cada um? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, o delegado geral e o coordenador da Delegacia de Homicídios determinaram que a gente iniciasse as investigações em torno do latrocínio que ocorreu no último dia 19, na segunda-feira. E, desde então, realizamos o levantamento de todas as diligências policiais. Inicialmente, tínhamos o executor e o coautor desse crime. Foram identificados o executor como sendo o Guilherme dos Santos Silva e o Iago Ramon, como participado diretamente da execução. Posteriormente, nós, com a investigação, se aprofundou, identificamos outras pessoas que tivessem auxiliado também nessa realização, como emprestando a arma, ou, no momento posterior, escondendo a motocicleta utilizada no crime para dificultar o trabalho da polícia. Mas, mais uma vez, o trabalho da Delegacia de Homicídios, ele vem sendo prestado com excelência. Todos os casos de latrocínio nós temos solucionados em que envolve morte de cidadão. A Polícia Civil tem dado resposta e esperamos que a Justiça mantenha esses rapazes presos porque são criminosos e são nocivos à sociedade como um todo. Quem que teria emprestado a arma, Delegado? Quem que teria emprestado a arma seria o de camisa verde lá, que a gente está com a identificação dele e a gente vai ainda iniciar o interrogatório dele. Em relação ao Matheus, que é esse de camisa cinza, e ele estaria dando guarida, abrigando os dois? Ah, as informações estão sendo levantadas, mas a gente já há indícios disso, da participação de cada um, posteriormente o fato. E aí, dentro do inquérito policial, vai estar desbruçado todo o encaminhamento da investigação policial. Muito obrigado, Delegado Igor, pela informação. Deixa eu falar aqui com o Delegado-Geral Riedel Batista. O Delegado Riedel procurava-se dois, chegou-se a cinco. Essa é a primeira resposta da polícia civil a um dia atípico que Terezina viveu. Isso. O CETA de Segurança Pública determinou que esses dois casos de latrocínio, esse do comerciante lá perto do camarão do Elias e o outro do caminhoneiro, do motorista, fosse resolvido da forma mais rápida. E a Delegacia de Homicídios, quando o Delegado Barreto e o Delegado Igor aqui, as equipes, conseguiram diuturnamente, direto, com essas investigações, prender os dois elementos diretamente que participaram e mais três que deram apoio. Um que emprestou a arma e o outro que escondeu a moto. Então são cinco elementos aí, um menor ainda envolvido. Então são cinco elementos que são colocadas à expulsão da justiça e a polícia, sempre que foi colocada a prova em casos de repercussão, deu uma resposta positiva. Então a gente espera que com essa prisão, essa autuação em flagrante, provas carreadas aos alvos, a motocicleta, a arma do crime e outros objetos sejam suficientes para manter esses elementos presos e também julgar, levados a julgamento para que uma morte dessa não fique impune e não incentive mais ainda a questão da impunidade para a prática de outros crimes por esses elementos. Muito obrigado, Delegado Riedel. Deixa eu falar aqui com o Delegado Barreto. Bom, Delegado, são 48 horas depois e eles ainda estão sendo autuados em flagrante. Estão sendo autuados em flagrante, conforme o nosso chefe de polícia falou, a determinação do nosso chefe de polícia, o secretário de Segurança, a Delegacia de Homicídio tem feito o trabalho e esse trabalho vai continuar de excelência. Agora eu espero que esses indivíduos permaneçam presos. Eu não estou preocupado na autuação em flagrante, que essa autuação, a investigação, ela é toda dentro da metodologia que manda o Código de Processo Penal, respeitando inclusive o direito dos presos. Agora, esperamos que o Ministério Público e o Poder Judiciário formem esse tripé com a Polícia Civil e guente lá esses bandidos para que a sociedade não seja ameaçada e não passe a morrer no dia a dia. Porque nós estamos aqui para investigar e para aprender. Agora nós temos que dar sustentação a essas prisões e esses indivíduos permaneçam encarcerados e não voltem agora no dia dos pais para estar matando pessoas na rua. Muito obrigado, Delegado Barretta, pelas informações. Portanto, fechando aqui, Joelson, não são apenas dois, mas cinco envolvidos que estão sendo conduzidos aqui à delegacia e vão ser interrogados agora. Dois participando diretamente do crime. Um que estaria dando abrigo e guardando uma das motocicletas usadas pelos criminosos na fuga. O outro que emprestou a arma para o cometimento desse crime. E ainda um rapaz que se diz menor. a polícia está checando a documentação dele, aguardando, na verdade, a documentação, visto que ele não se encontra com documentos aqui, para fazer essa confirmação. Depois vai delimitar como foi a participação de cada um nesse latrocínio que teve como vítima o Valdemir Prado Neto morto em um mercadinho ali no bairro São Cristóvão no início da tarde da última segunda-feira. Com você. Acerto, Tiago. Muito obrigado, Tiago, pelas informações.